O carnaval precisa dos blocos e das escolas de samba para acontecer. As batalhas de MC precisam da energia da plateia. O arraial precisa das danças. Os shows, peças e festivais precisam do público. O circo, as exposições e as feiras literárias precisam do povo para ganhar vida. E Belo Horizonte precisa de uma prefeita que sabe que a cultura é feita de gente. Precisa de Áurea Carolina. Conheço a Áurea já tem uns 15 anos. Nós somos militantes do hip hop da cidade de Belo Horizonte. Com essas ponderações que a Áurea, as provocações que a Áurea trazia para a gente. Era de pensar esse lugar do estudo. Como que a gente vai revolucionar se a gente não está estudando? Então a gente fez várias articulações. A Aurea ajudou a construir várias articulações para que muitos de nós voltássemos para a escola. Então isso foi, sem dúvida, hoje se a gente for pegar o rastro dessas pessoas que estavam no hip hop chama lá atrás. Muitos hoje já se formaram na universidade, já concluíram o ensino médio. Então outros já estão no mestrado. Então a gente vê hoje o hip hop de uma outra perspectiva. A partir dessas provocações que ela trouxe para a gente lá atrás no passado. Cultura não é sobra de arte. É uma coisa que está presente em tudo na nossa vida. Cultura é a comida que a gente come. As manifestações religiosas. As danças das pessoas mais velhas e das mais jovens. As artes plásticas que colorem as ruas e muito mais. Hoje a prefeitura investe menos de 1% do orçamento nas políticas culturais. E o que queremos é ampliar o acesso da população à nossa produção cultural tão pulsante e diversa. É fundamental garantir que quem trabalha por trás de tudo isso tem o apoio necessário e justo da prefeitura. O pessoal da graxa, da parte técnica, os ambulantes, quem rala na segurança, no transporte. São milhares de pessoas que fazem a cultura de BH acontecer todos os dias. E que merecem o nosso cuidado. Só a partir daí é que a gente vai garantir também que todas as tradições e manifestações artísticas da cidade sejam respeitadas e realizadas com alegria e segurança. O acesso à cultura é uma das pautas mais importantes para a Áurea e a Gabinetona. Como deputada federal, Áurea participou ativamente da luta contra a volta da censura e na conquista da Lei Aldir Blanc, que vai garantir ações emergenciais e apoio financeiro para agentes e espaços culturais de todo o país. Em BH, na Gabinetona e ao lado da vereadora Cida Falabella, Áurea apresentou projetos de lei voltados para as culturas tradicionais, defendeu a recriação da Secretaria de Cultura e esteve ao lado dos realizadores do Carnaval na luta contra o monopólio das grandes empresas patrocinadoras. E com ela na prefeitura, essas ações serão ampliadas, junto a uma série de políticas para valorizar a cultura no município. Vamos garantir a aplicação de 2% do orçamento municipal para a cultura, investir nos centros culturais, aumentar o número de servidores da área e garantir a participação popular na formulação e na execução das políticas. Quando a cultura ganha, quem ganha é a cidade. E Belo Horizonte merece. Chegou a hora da gente se juntar Todas as doses Uma BH Toda a gente se juntar 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 Obrigado.